Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Celestial, o Senhor mostrou para esta pessoa que a razão pela qual ele vive sofrendo, gemendo, padecendo, amarrado, tudo dando errado, oprimido, viciado, estressado, é a ação de um encosto, não é carma, não é cruz, não é destino, não é provação, mas é a ação do mal, mas agora, agora, através da nossa voz, penetra neste corpo e arranque esse encosto, aproxime-se do seu televisor, meu amigo, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a minha mão, representando a mão de Jesus Cristo, chega agora a sua cabeça, essa dor, esse tumor, essa infecção, sai, desapareça agora a força do mal, esse desejo de se drogar, de se prostituir, de se matar, de fazer um mal aos seus filhos, a si mesmo, sai agora, eu repreendo a ação do mal, que está nesta casa, causando as brigas, a separação, meu Deus, estenda o teu braço forte, e com a tua mão, arranque agora este mal, diga em o nome do Senhor Jesus, vamos, repita comigo, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois ela representa a mão de Jesus Cristo, que chega a sua vida, diga todo o mal, agora, da minha mente, com pensamentos de morte, separação, de deixar tudo e fugir, essa dor, essa aflição, essa tristeza, esse medo, diga eu não aceito mais, fale eu não aceito mais, e agora, porque Jesus está vivo, diga todo o mal, saia, tire as suas mãos, e diga, saia todo o mal, respire profundo, receba o livramento, meu amigo, receba aí agora, a proteção de Deus, nenhum mal poderá lhe tocar, praga nenhuma poderá chegar a sua casa, diga para o Senhor Jesus, eu me entrego a ti, Senhor, eu me entrego a ti, pois eu quero te conhecer, eu quero ser possuído pelo teu Espírito, que é a sabedoria, diga, vem Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, meu Pai, ouça a voz deste jovem, desta Senhora, deste Senhor, e de todos que oram conosco, desde o tempo de Salomão, esta pessoa, ouviu as tuas palavras, Jesus, que afirma que o Senhor veio, para pregar, ensinar aos pobres, essa pessoa tem sido pobre de Espírito, pobre de família, pobre de saúde, pobre economicamente, mas agora, que ela entrega a vida a ti, o teu Espírito virá sobre ela, e nunca mais, esta pessoa será assim, vulnerável, pobre, pois se tornará rica na sua fé, rica na sua vida espiritual, receba a paz, meu amigo, seja abençoado, eu quero aproveitar, meu Senhor, e pedir que o Senhor toque nas pessoas que têm sido abençoadas, nos ajude, sim, envie pessoas para nos ajudar, a manter este programa no ar, levando vida, esperança, salvação aos perdidos e sofridos, e todos que concordam, levante o copo com água, pois eu o declaro abençoado, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada, e a tua saída, desde agora e para sempre. A vinda ao templo de Salomão tem trazido benefícios para aqueles que se desprendem da religiosidade e focam apenas em Deus, e as histórias a seguir comprovam a veracidade destas palavras. Meu nome é Vilma, eu nasci no berço católico, e no decorrer da vida eu procurei, em várias religiões, uma paz, mas eu não achei. Então, até que eu fui convidada para uma amiga a ir, a conhecer a Igreja Universal. E eu fui, e chegando lá, foi, assim, maravilhoso, porque não me questionaram nada, não me perguntaram nada. E eu, hoje, saí de Minas Gerais e estou aqui no Templo de Salomão, para mim, é uma experiência muito boa. Quando eu pisei o pé no templo, foi uma coisa maravilhosa. E aqui eles não questionaram nada. E aqui as portas estão abertas para todos. Não tem religião. Aqui, nesse templo, é um povo só, entendeu? Em busca de um só Deus. E a energia que eu sinto nesse lugar é incrível, sabe? Eu esqueço de tudo, de todos os problemas. O que eu posso falar para vocês é que o Templo de Salomão, gente, é maravilhoso. E a importância das portas estarem abertas é porque aqui é acolhido todo o povo, toda a dor do povo é acolhida aqui, nesse lugar. Sem restrições de ninguém, de cor, nem de nível social, nem nada. Aqui é para todo mundo. Meu nome é Rafael, eu sou cristão de outra denominação, sou do interior do Rio de Janeiro. Resolvi conhecer o Templo de Salomão, porque já acompanhava nas mídias sociais. E sempre admirei o trabalho e quis conhecer de perto. E a primeira vez que eu decidi entrar numa igreja universal foi justamente aqui no Templo. E uma surpresa super positiva. Foi super bem acolhido, não tem distinção de qualquer religião nenhuma. Aliás, nem é perguntado isso. Você entra aqui com todo acolhimento, com todo cuidado, com todos os protocolos, inclusive, devido à Covid. E uma receptividade maravilhosa. Não tem distinção de raça, de cor, de religião, de posição financeira, nada. É uma paz que é disponibilizada a todos. A estrutura do local e muito mais do que isso, muito mais do que a belíssima estrutura que é o Templo de Salomão, o que mais me impressionou é a atmosfera de paz. A atmosfera de você estar num lugar onde você está ali para ouvir a mensagem de Deus para você naquele determinado dia. A palavra de Deus, ela é o alvo, ela é o centro. Isso foi o que me impressionou. É a atmosfera. Tanto que já é a quarta vez que eu estou aqui no Templo de Salomão, saio do Rio para vir aqui, justamente porque a atmosfera do local foi o que me trouxe até aqui. A religião é apenas uma escolha que a gente faz humana. Aqui a palavra, ela é direcionada universalmente a todos. Meu nome é Tainá, eu sou de uma outra dominação cristã. Recebi um convite para vir ao Templo. Fui muito bem recebida. Quando eu cheguei aqui, o que mais me chamou a atenção é que não precisei pagar nada para entrar. Cheguei e vi, vi num momento muito difícil do meu casamento. Porém, na terceira palestra, eu pude ver o trabalhar de Deus na minha vida, no meu casamento. E é um lugar que eu quero vir sempre. A energia que eu sinto aqui é uma energia muito boa. A casa de Deus, eu me sinto literalmente em casa. Na verdade, eu sinto como se eu estivesse num lugar aconchegante. E é um lugar que eu recomendo para todo mundo. É um lugar que eu falo a semana inteira, faço convites para outros amigos. Da mesma forma que eu recebi um convite, eu também repasso o convite para outras pessoas. Porque o lugar é um lugar santo. Eu continuo frequentando outra denominação. Ninguém me critica, né? E eu recomendo até para outras pessoas. Independente de denominação, independente de tudo. Porque é um lugar que faz a diferença. Templo de Salomão. A casa para todos os povos. Para os doentes, lugar de cura. Para os aflitos, lugar de paz. Para as famílias, lugar de união. Para os que estão bem, lugar de manutenção espiritual. Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas. E apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste domingo, 7 de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo. O seu nome no altar do incenso, às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Dirceu, tenho 49 anos, sou de Florianópolis. Eu me lembro que antes de chegar na igreja, eu já nasci perdendo. Como? Nasci em uma família miserável. Nasci em meio à miséria e cresci em meio à miséria. Eu vi meu pai trabalhando muito e não conquistando nada. Em mim havia um desejo muito grande de mudar a minha história econômica. Principalmente eu focava, porque embora nós vivêssemos em meio à pobreza, mas meus pais, eles tinham um casamento feliz do jeito deles. Eles se entendiam bem, eles se dedicavam a nós, os filhos. E eu me lembro que eu era o menor de casas, o caçula. Eu desenvolvi uma depressão muito grande. Eu não passava para o meu pai, para a minha mãe, a minha situação, mas eu era uma criança muito vazia, depressiva. E me recordo que entre 10 e 11 anos eu desenvolvi também uma dor de cabeça constante. Eu sofria muito, porque essa dor de cabeça, ela chegava por volta de 3 da tarde e eu só esquecia dela quando eu pegava no sono. Isso quando eu pegava, porque eu também já sofria com insônia. Aos 13 anos, para piorar, perdi meu pai. E aí aos 17 anos eu também perdi a minha mãe. Os meus problemas, eles só foram aumentando. A insônia, a dor de cabeça constante. Aí desenvolvi o nervosismo. Aí me envolvi com os vícios, me tornei dependente do álcool, do cigarro, da maconha. E quando eu perdi a minha mãe, a minha situação, ela veio a piorar. Porque era eu e mais dois irmãos. Esses meus dois irmãos foram embora para um outro estado, do qual a gente vivia. E eu me recordo que eu me encontrei sozinho. Pedi auxílio a abrigo a um familiar, a um tio. Ele dizia, não posso. O outro dizia, essa noite você fica. Amanhã você procura um lugar para você ficar. Essa era a minha situação. Então eu comecei a tentar mudar a minha história de vida com a força do meu braço. Minha situação, a cada dia que passava, ela piorava. Por quê? Eu viciado, desempregado, sem ter onde morar, tendo muitas das vezes que dormi na rua. Essa era a minha situação. Até que um dia eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Alguém passou por mim e falou assim, tem um lugar que pode mudar a tua história de vida. E eu cheguei até a Igreja Universal numa sexta-feira. E graças a Deus, desse primeiro dia que eu coloquei meus pés na Igreja Universal, desse dia em diante, eu saí daquela reunião livre da dor de cabeça, desejo dos vícios. Eu saí daquela reunião sem aquele desejo de morte, aquele vazio que havia dentro de mim. Ele deixou de existir. Eu saí uma nova pessoa e eu falei assim, daqui eu não saio mais. Então eu sentei com o pastor e perguntei para ele por que a minha vida não mudava. Então ele me ensinou sobre o dízimo. O que é o dízimo? Fidelidade, pacto, compromisso, aliança, devolver a Deus o que é de Deus. Eu entendi o que ele me explicou sobre o dízimo. E eu perguntei a ele, se eu me tornar dizimista, se eu for fiel, a minha vida muda? Ele falou assim, primeiro passo, seja fiel, se torne dizimista. Ali eu comecei a ser fiel. A minha vida econômica, ela começou a mudar. Eu comecei a trabalhar, aí o pastor me ensinou que além de eu ser desmista, eu teria que também ter dentro de mim o Espírito Santo. E eu comecei a buscar o Espírito Santo na quarta-feira, aos domingos. E graças a Deus me recordo que numa terça-feira, numa reunião da noite, eu recebi o Espírito Santo. Desse dia em diante, o Espírito Santo foi dando direção. Ele foi me ensinando, ele foi me orientando. Eu vim à igreja, vinha uma palavra, o Espírito Santo dava direção. Eu fui colocando em prática. Eu passei a trabalhar por conta própria. Ele preparou uma esposa, graças a Deus, mulher de Deus, nos casamos. Ela teve filhos, graças a Deus, nossa filha hoje é uma menina saudável. Graças a Deus, hoje já, aos 18 anos, vive a mesma fé conosco. Hoje já fazem 21 anos de casado. E aquela pessoa que ninguém dava nada, lá atrás, que nasceu em meio à pobreza, e cresceu em meio à miséria, doente, depressivo, viciado, que não tinha valor algum para a sociedade, aqui dentro, Deus, ele acreditou em mim. Eu obedeci a sua palavra, eu me tornei dizimista, eu recebi o Espírito Santo, e essa pessoa, sem nenhum valor para a sociedade, hoje, graças a Deus, um pai de família, um pai honrado. Montei o nosso trabalho, a nossa empresa, ela começou pequenininha, mas, graças a Deus, ela foi desenvolvendo, hoje ela é uma empresa forte, graças a Deus, nós temos cliente em todo o estado, em todo o país, a gente fornece para vários estados, graças a Deus. A partir desse momento, que eu aprendi a ser dizimista, que eu recebi o Espírito Santo, que eu passei a obedecer a palavra, a ouvir a palavra, que vinha do altar, obedecer, botar em prática lá fora, tudo mudou. E hoje, graças a Deus, é tudo transformado na minha vida. E hoje, graças a Deus, é tudo transformado na minha vida. Olá, Bispo Júlio, e a todos os que estão acompanhando este vídeo. Eu estou aqui neste lugar sagrado e especial, o santo lugar do tabernáculo, que está junto ao Templo de Salomão. E eu tenho aqui na minha mão uma garrafa de azeite. E no passado, o azeite que era dedicado ao tabernáculo, para toda a unção, e também para a manutenção do candelabro, era o óleo da primeira prensa. Que era, quando as azeitonas eram esmagadas, o primeiro azeite que era extraído, que era o azeite mais nobre e mais valioso, ele sempre era dedicado ao tabernáculo. E esse azeite da primeira prensa, hoje, representa colocar Deus em primeiro lugar. São as primícias que apresentamos no altar. Eu vou fazer uma oração, consagrando este óleo, e ele ficará guardado no altar de incenso, no decorrer desta semana. Pois no próximo domingo, ao cair da tarde, todos os dizimistas, aqueles que têm consigo o voto de Betel, serão consagrados com este óleo. E a bênção de Deus, a sabedoria divina, será derramada sobre todos, para que você construa com essa sabedoria a sua vida de forma excelente. Vamos orar, vamos consagrar este óleo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do tabernáculo que está junto ao templo, diante do altar de incenso, eu consagro este óleo, para que através desse propósito, todos os dizimistas, venham receber do Senhor a sabedoria. Porque está escrito que o Senhor dá sabedoria e não coloca impedimentos. E com essa sabedoria, aqueles que têm consigo o voto de Betel, aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar e se fazem em segundos, serão grandemente abençoados. Nós determinamos isso em o nome do Senhor Jesus. O caso verídico do Senhor disseu prova para todos nós que não há atalhos para a felicidade. Só o Espírito Santo, o Espírito do Criador, o Espírito da sabedoria possuindo o ser humano é que, então, a felicidade passa a existir de fato e de verdade. Veja só o que diz o texto bíblico em Provérbios, capítulo 4, no versículo 5, está escrito assim, adquire sabedoria. A sabedoria aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, a energia do Criador que trouxe à existência todas as coisas. Adquire sabedoria, disse ele. Adquire inteligência, quer dizer, quem tem sabedoria tem inteligência. Nem todo mundo que é inteligente tem sabedoria, porque Jesus falou que sábio é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. O ser humano é inteligente por natureza, mas sem obedecer a palavra do Criador, ele não tem sabedoria e, consequentemente, não é possuído pelo Espírito de Deus e, por isso, é infeliz. Essa é a razão pela qual você tem sido infeliz, frustrado, amargurado. Ele conclui, adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Em outras palavras, tudo o que você vê, toda a criação vê a existência por meio do poder da minha palavra, do meu Espírito. O Espírito da sabedoria, o Espírito Santo, trouxe à existência todas as coisas, visíveis e invisíveis. E Ele quer habitar, morar em você, para que, através de você, então haja sabedoria e você o glorifique com a vida digna de Filho de Deus. as outras pessoas devem olhar para você, para o seu caráter, para a sua vida, para a sua fé e admirar e procurar saber como pode você superar os seus problemas, ser feliz. Como você pode, em meio à pandemia, à recessão, concorrência, tantas dificuldades, estar bem, estar seguro, estar em paz, a exemplo do Senhor Dirceu. O Senhor Dirceu, ele foi um empresário fracassado, viveu na miséria, depressão, dores de cabeça constante, insônia, quer dizer, se entregou aos vícios, ele chegou a ficar na rua. Imagine você ficar na rua, hoje, um empresário bem-sucedido, hoje, um pai de família. A riqueza do Senhor Dirceu não são os bens, nem as pessoas, mas sim o Espírito Santo que habita nele, por meio da entrega que ele fez. Ele entregou toda a sua vida. Quem entrega 100% da sua vida ao Deus vivo, então não vai negar a Deus as primícias que são os primeiros frutos, o sinal de que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor Dirceu passou a honrar a Deus, entregou toda a sua vida e a praticar a fidelidade. se tornou justo diante de Deus por meio da fé. O que nos justifica é a fé. E hoje está aí a prova evidente da ação do Espírito Santo dando sabedoria. Domingo, agora, nós vamos retirar o óleo que está aqui dentro do altar do incenso no tabernáculo e vamos ungir a todos vocês às 18 horas ao pôr do sol no Templo de Salomão para que você seja possuído pelo Espírito da sabedoria, o Espírito Santo. Assim como as orações dos justos está escrito sobem aos céus diante do trono do Altíssimo e Ele as responde, a sua oração vai subir e o Espírito de sabedoria vai descer para lhe encher de sabedoria como fez com o Senhor Dirceu e tantas outras milhares e milhões de pessoas que têm se entregado 100% no altar e têm demonstrado a sua entrega por meio da sua fidelidade ao Criador nas primícias e têm recebido o Espírito de sabedoria que é o Espírito Santo. Neste domingo você vai aprender através do estudo do livro do Apocalipse capítulo 12 como lidar com maus pensamentos com decepções perseguições problemas que surgem e que às vezes você não sabe como reagir como agir neste domingo vamos então estudar o livro do Apocalipse chegue cedo para você receber a imposição de mãos logo no início do encontro com o Espírito Santo aqui ao pôr do sol no Templo de Salomão aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida um dia o sol não vai brilhar no céu que dirão se apagou na escuridão um dia não haverá mais o amanhã não só o som que o ar produz na escuridão então o céu será no além e o sul não será sul então do ar todo terror se espalhará por todo o chão na escuridão um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão sofrerão na escuridão um dia só de medo todos se ouvirão pádio e dor se param sentir na escuridão então o ar será na lei e ninguém será alguém o som do ar com o seu favor se espalhará pois tudo é dor na escuridão amigo amigo se aproxima este final e Jesus se virá este que está e o tempo é hoje de quando deves dar a Jesus que esperando está teu coração levanta levanta venha ele dá chance para te salvar não deixes que o teu coração passou passou pra mais quanto pesar da escuridão por que viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação por que tal graça rehusar se Jesus é quem faz pintar a escuridão levanta venha ele dá dá chance para te salvar não deixes que o teu coração passou pra mais com o pesar da escuridão o o o o o o o o o